Aí a terra planagem aí do lado esquerdo aí pessoal Tá vendo? Eles ergueram tudinho, foi muita terra pra erguer aí Olha, plantaram até a grama Plantou a grama? Não, o capim que nasceu, né? Aí aqui vai ser o retorno Top, né? Aí aqui na frente vira a dupla Que é o que liga a ponte Três mudanças foram feitas em relação à versão inicial apresentada A proposta aprovada não retira o Auxílio Brasil do teto de gastos Mas expande o limite desse teto em 145 bilhões de reais Para garantir o pagamento do benefício Inicialmente o texto previa uma elevação de 175 bilhões Para garantir o benefício social O prazo do aumento do teto caiu de 4 para 2 anos Outro ponto que houve acordo é sobre o prazo Para que o governo eleito envia ao Congresso Nacional Uma nova regra fiscal em substituição ao teto de gastos Inicialmente o texto estabelecia Que esse projeto deveria ser apresentado até o fim de 2023 Mas o texto aprovado da PEC Prevê que a proposta de nova âncora fiscal Deve ser encaminhada ao Congresso Até o meio do ano que vem O relatório formulado pelo senador Alexandre Silveira Acatou também novas sugestões dos senadores Entre elas Jovem Par A manutenção do pagamento do auxílio gás Dentro do espaço fiscal aberto O senador Alexandre Silveira defendeu Que essa é uma medida para garantir a manutenção de recursos Aos que mais precisam O aprovado 145 bilhões de reais de uso aberto Mais os 23,9 bilhões de reais Bom, resumindo Alguém vai pagar a conta, né? Se realmente for para quem mais precisa o dinheiro É maravilhoso Tem que ajudar Mas tem que ver se realmente vai para quem mais precisa, né? Essa é a preocupação Galera, um abraço aí Os senadores já sinalizam que vão apresentar em plenário Emendas para tentar reduzir o prazo de validade da expansão do teto O senador Flávio Bolsonaro Defende que a regra caia de dois para um ano Se nós entrarmos no orçamento de 2024 É uma riqueza de função Não vai somar eleitoral Então, sempre toda a maioria do Senado Estou em plenário A gente vai votar em plenário A gente vai votar em plenário O centro de gastos é fundamental É uma riqueza abana Posso ficar na resposta Depois vamos pegar A gente vai vai votar em plenário